Música Fumando meu paquizinho na smoke e futabaco Jogando o meu free party e fumaçando o meu quadro Jogando o sapo da novinha pra nós dois o descapado Ela falou que mora longe e tá sem nenhum centavo Ela falou que mora longe e tá sem nenhum centavo Hoje tá favorável, tá carado, vende o bico que eu pago Hoje tá favorável, tá carado, vende o bico que eu pago Pra tá na base do JB, pra fuder fumando um rachichado Pra tá na base do KN, pra fuder fumando um rachichado Hoje tá favorável, tá carado, vende o bico que eu pago Pra tá na base do Ozinho, pra fuder fumando um rachichado Pra tá na base do Ozinho, pra fuder fumando um rachichado Fode na onda, ela fode na onda Fode na onda, ela fode na onda Fumando maconha Hoje tá favorável, tá carado, vende o bico que eu pago Hoje tá favorável, tá carado, vende o bico que eu pago Tá tudo de boa, tá tudo de sócio, quem tá administrando é o seu capixaba, tá ligado? Fumando meu paquizinho, na esmalquico, tabaco, jogando o meu free fire e fumaçando o meu corpo Jogando o sap da novinha, pra nós dois tudo é escapado Ela falou que mora longe e tá sem nenhum centavo Ela falou que mora longe e tá sem nenhum centavo Ô se tá a favor, a puta a cara do vende, o bico eu pago Mota na base do JB pra fuder fumando um rachichado Eu ta na base do KN, pra foder fumando racixado Pois cê ta, pois cê ta favora A vota a cara do veit o brin que eu pago Eu ta na base do Azin pra foder fumando racixado Fode na onda Ou na onda ela fode na onda Ou na onda ela fode na onda fumando maculho Fode na onda Ou na onda ela fode na onda Pois se tá a favor, a votar a cara do verde, o briga eu pago Amém